Depois desse vídeo, veja o vídeo espécie de lagarto, o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo faça você mesmo e venda o urso panda de feltro O link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá, meninos e meninas, hoje eu vou mostrar a vocês tipo de caricatura e tipo de pintura Cada artista trabalha, às vezes, desenhando mesmo a natureza ou se não as pessoas ou simplesmente o que está na mente deles Você sabia que pelas cores se diferencia de desenho pelo uso do pigmento líquido e do uso constante da cor? Enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos Com variedade de experiência entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital Que agora se usa pelo computador, se faz pelo computador os desenhos Mas até aquela nostalgia de fazer desenho à mão, agora vocês vão ver os tipos diferentes de pintura Uma caricatura ou pintura, uma pode se tornar mais de duas Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal